O jogo é muito importante para ambas as equipes, só que nós temos aí um planejamento já traçado já em cima desse jogo para que a gente possa voltar de lá com a vitória. Sabemos as dificuldades, sabemos que vai ser difícil, mas que temos totais condições de vencer o Santo André lá. Neneca, em 2008 você atuava pelo Santo André. O Botafogo conseguiu o acesso para a primeira divisão do Campeonato Paulista. Como é voltar a enfrentar o time que você já defendeu? Olha, é sempre bom, né? É bom pelo lado que tive muitas felicidades lá, mas já passou, né? Já foi... já é passado, agora já defendo as cores do Botafogo e farei de tudo para sair de lá vitorioso. O Neneca, boa tarde. Cara, esse jogo contra o Santo André, a gente foi dito aqui que o Santo André está numa situação complicada, está um jogo difícil. Qual que é o principal objetivo do Botafogo lá? O empate pode ser considerado um bom resultado ou não? Sua vitória interessa. Olha, sabemos da situação do adversário, sabemos das dificuldades que vamos encontrar lá. É sempre muito difícil jogar lá, tanto quanto defendia as cores do Santo André. O Santo André era um time muito forte, continua sendo, né? Mas hoje, como eu frisei antes, nós temos um planejamento aí já para que a gente possa voltar de lá vitorioso. Nós temos que aproveitar esse momento que vive a equipe do Santo André para a gente tirar proveito. E a estratégia é de que a gente vai para vencer o jogo. Lógico que no decorrer da partida você sente quando não dá mais para vencer e o empate também será de bom tamanho. Leneca, boa tarde. Você, depois da partida contra o Mirasol, acabou sendo aí um dos principais assuntos comentados pelo desabafo que você fez ao final do jogo, né? De lá para cá, se passaram até mais de uma semana. E eu queria não voltar a esse assunto, mas te perguntar como é que foi essa semana. Você se sentiu mais tranquilo? Foi dado um respaldo para você, tanto de comissão técnica e diretoria, para que nessa arrancada final de jogos você tenha aí uma tranquilidade maior? Não se preocupe com aqueles fatores que a gente já discutiu e você acabou desabafando depois do último jogo? Olha, isso daí já é passado, né? Isso aí já foi superado. Lógico que eu fico chateado tanto quanto a torcida e está tomando os gols. Aí não esconde ninguém. Mas já foi superado, já é página virada isso. Agora já o foco é Santo André. Neneca, repercutindo especificamente o lado interno e o lado técnico. E obviamente que a base sempre é o último jogo. Naquele gol que o Botafogo tomou contra a equipe do Mirassol, inclusive nós até falamos no ar, na nossa transmissão, de que a culpa não foi do Neneca, não existe culpa, até depois desse seu desabafo também nos microfones após o jogo. Mas houve uma conversa entre você, o próprio Moacir, junto com a defesa, porque essa é uma jogada que vem se repetindo muito na competição. Essa bola pingando no meio da área para alguém dar o totózinho para tirar a ação do goleiro. Houve uma conversa para ter uma atenção especial, não só contra o Santo André, mas no decorrer da competição para evitar esse tipo de situação, porque acaba deixando o goleiro numa situação difícil, né? É, realmente nós acabamos titubeando ali no lance, a defesa toda, os defensores ficaram preocupados mais em conter os jogadores mais altos dele e ele acabou tendo a felicidade de jogar aquela bola ali, onde praticamente não tinha quase ninguém do Botafogo e a gente acabou sendo pego de surpresa aí. Mas já foi conversado já para a gente acertar isso para o que não venha a acontecer nos próximos jogos. Neneca, nós vimos aí o Ituano, venceu o Palmeiras, perdeu o seu treinador, foi demitido lá o Tarcísio Burglese. O Toninho Sicílio, defendendo o Santo André, venceu o Corinthians e foi demitido. O Botafogo começou um pouco conturbado, manteve aí o Moacir Júnior, agora está no G2. Como que teve toda essa mudança, você analisa todas essas situações no Campeonato Paulista? Olha, eu acho que isso daí reflete muito no trabalho, né? Eu acho que, lógico, tanto o técnico como nós jogadores não gostaríamos de perder os jogos que perdemos, mas a diretoria deu todo o respaldo para o Moacir, deu toda a tranquilidade para que ele continuasse o trabalho dele. Lógico que a gente sabe que o futebol depende de resultados e isso daí a diretoria teve um pouquinho de calma e hoje nós estamos no G2, como você falou, né? Então, acho que cada dia que passa a confiança aumenta e isso aí faz com que a gente acredite mais na classificação. Neneca, para fechar, quando você jogou contra o Guarani lá em Campinas na Série C do Campeonato Brasileiro no ano passado, quem te conhece vê que você estava motivado jogando contra o ex-clube, até por conta de outras situações que aconteceram lá antes de você vir para o Botafogo. Com o Santo André, você acha que, e no Conto Guarani a torcida acabou até pegando demais no seu pé, você acha que contra o Santo André, que você já tem uma conquista um pouco maior, um carinho um pouco mais pelos torcedores, vai ser aquele Neneca alterado, como a gente viu no Guarani? Ou por ter essas conquistas, você acha que a torcida lá vai ser mais light com você? Não, nem penso nisso daí, né? Na verdade, eu penso em fazer o melhor para ajudar o Botafogo. Esse é o meu pensamento. Lógico que a gente tem uma história dentro do clube do Santo André, então, fico até feliz em poder reencontrar uma equipe numa situação que hoje nós encontramos no Paulista, da Série A1, onde duas equipes aí que vão brigar, lógico, pela vitória no jogo, no sábado. Então, não tem nada mais além de fazer o melhor e tentar trazer a vitória a todo custo para Ribeirão Preto.